Em Novo Hamburgo, a Rua do Calçado Show busca atrair consumidores com várias atrações e promoções. A Rua do Calçado Show acontece uma vez por mês. A Candise dá mais informações sobre o encontro e fala também do planejamento e expectativas de venda. O evento surgiu com uma ideia, conjunto com o CDL e os lojistas da rua, Magalhães Calvete, para alavancar as vendas nesse segundo semestre. A ideia do evento é acontecer uma vez por mês, pegando mais o final do mês. Então a gente vai trazer várias atrações, o ponto forte também, mais liquidações, o pessoal pegar promoção. A ideia mesmo é trazer o pessoal para a rua, comprar na rua, na rua Magalhães Calvete, que já foi referência há muitos anos para o calçado. Então a gente está com uma expectativa muito grande para essa segunda edição do evento. A ideia do evento então é marcar uma vez por mês, pegando todo o final de cada mês. O sábado, a ideia no sábado, a data da próxima edição, da terceira edição, nós já temos, que será dia 27 de setembro. E a gente vai estar sempre, cada vez mais, trazendo atrações, pegando parceiros também para estar participando, para estar colocando o próprio seu nome na rua também. E aí, né?